Esta notícia já toda a gente sabe, não é? Aquela do jogo da manhã entre Portugal e Espanha, já toda a gente sabe. Vão defrontar-se nas meias finais do Campeonato Europeu de Futebol e apesar do favoritismo dos atuais campeões europeus e mundiais, os adeptos portugueses da seleção acreditam que vai ser capaz de bater a outra seleção de noestros hermanos. Isso é o que nos diz o coração, que contra todas as probabilidades nos leva a apostar forte na possibilidade de seguir em frente rumo à final do Euro 2012. E a razão? A razão, além da emoção, o que é que diz? O meu próximo convidado é um apostador profissional e um exemplo de que a sorte dá trabalho, até em matéria de apostas. É assim, Paulo? É assim, Conceição. Que trabalho? Diga-me, cago. Para já explique-me, porque há muita gente que está agora a questionar-se, mas apostas, apostas como? As apostas em que o Paulo joga, é tudo através da internet? Tudo através da internet. Deixa-me só oferecer-te o meu livro, que eu, enfim, entretanto... Entretanto, os conhecimentos já estão aqui todos em livro. Já. Ganhar com as apostas desportivas. Tens um marcador especial. Um marcador? Sim. Que eu fiz para ti. Ah, porque isto o Paulo já cá esteve há alguns tempos, eu até entrei a conduzir o Ferrari dele e aqui estou eu. Agora, se eu quiser entreter-me a ler estas páginas, Paulo, vou descobrir como é que se joga, como é que se aposta, como é que se aposta bem. Vai ver alguns conselhos, algumas técnicas para apostar, de uma forma a teres uma maior probabilidade de conseguir ter sucesso nas apostas. Então vamos lá ver, eu ainda agora dizia, é verdade, a equipa espanhola, enfim, mundialmente até, não em Portugal, mas mundialmente à partida tem mais favoritismo, enfim, porque teve outros resultados no passado recente. Mas considerando os jogos até agora, o que é que o Paulo diz sobre o desempenho destas duas equipas? Eu acho que sim, enquanto português, é óbvio que eu quero que Portugal vença e tenho esperança que sim, consiga vencer. E enquanto apostador? Enquanto apostador, também. Enquanto apostador, eu acho que nesta altura compensa, ainda compensa apostar a favor de Portugal, porque o prémio que nos oferecem é maior do que a probabilidade que eu acho que Portugal tem de ganhar. Mas o que é que isso quer dizer, Paulo? Quer dizer que recebemos um prémio relativamente grande por apostarmos a favor de Portugal. O que quer dizer é que a maioria do mercado, as pessoas que apostam, acham que a Espanha é muito favorita para ganhar a Portugal. Eu acho que a Espanha é favorita para ganhar a Portugal, mas não tanto. Quem souber fazer trading, que é vertendo as apostas na qual eu me especializei, é possível ganhar dinheiro com as apostas, não só apostando a favor de Portugal, mas ganhar com a tal variação de valor da aposta. E é possível ganhar, Paulo, até 35 mil euros num jogo, por exemplo? É possível, é possível. E isso já lhe aconteceu? Isso já me aconteceu, mas lá está, fazendo o tal trading. Em relação a este jogo de amanhã, é possível, a minha sugestão, por exemplo, seria apostarmos desde já contra a Espanha, ou seja, como se comprássemos uma ação da Espanha, como eu julgo que a aposta da Espanha vai subir rapidamente, nós podemos vender mais acima e ganhar dinheiro, qualquer que seja o resultado final do jogo, ganhando dinheiro por essa tal variação de valor da aposta. Porque há partida, portanto, isto é uma coisa em que a ação do Paulo, a ação dos apostadores que estão a ver os jogos e durante o desenrolar dos jogos, faz-se, não só tendo em conta o desempenho da equipa, mas o jogar psicologicamente com o que os outros apostadores andam a fazer. É, exatamente. É uma espécie de mistério com uma bolsa, que é um mistério para muita gente. É, nós apostamos numa bolsa de apostas, precisamente, que tem os mesmos mecanismos, tem as mesmas forças que uma bolsa das ações. Mas, aquilo que eu faço durante o jogo é, precisamente, ler aquilo que se está a passar durante o jogo e aquilo que se está a passar no mercado, conforme estavas a dizer. Então, e à medida que a coisa vai decorrendo, quando é que a pessoa sabe quanto é que ganhou ou quanto é que perdeu naquele jogo? Instantaneamente, tu sabes quanto é que estás a ganhar ou estás a perder. Da mesma forma, quando compras uma ação da Galp, essa ação passa para o dobro, tu sabes que estás a ganhar o dobro nas apostas também. Cada aposta tem um valor que vai variando ao longo do tempo e, por isso, sabes quanto é que estás a ganhar ou quanto é que estás a perder. Durante um jogo, aqueles momentos onde há uma variação maior é quando uma equipa marca um golo, por exemplo, ou quando há um cartão vermelho em que uma equipa fica em clara vantagem em relação à outra. Mas eu tenho, porque é preciso analisar também as estatísticas das equipas, não é? Para quem se mete numa coisa destas, ou não? Ou só aquele jogo é que conta? Não, exato, é uma mais-valia, isto preparada, como aquilo que as estatísticas... Eu tenho aqui, por exemplo, o primeiro prémio, como é que é? Corresponde a 50% de probabilidade? O que o mercado diz é que... 50% para cada lado? Não, 50% para a Espanha. Só para a Espanha? Só para a Espanha. Portugal acha, a maioria das pessoas, acha que tem 20% de probabilidades de ganhar o jogo. Ou seja, um em cada cinco. Olha, já temos ali uns adeptos descontentes, a dizer, 20%? Eu também acho que é pouco. Eu também acho que é pouco. Mas ainda assim temos que reconhecer que há mais probabilidade para a Espanha ganhar. Acho que sim. Então depois há certas situações que têm a ver com os jogadores, por exemplo, com o desempenho do Cristiano Ronaldo, do Pepe. Isso não interessa quem lá está a jogar? Claro, claro que interessa. Depende como o jogo decorrer. Aquilo que eu estou a dizer é a minha análise à partida. Mas acontece muitas das vezes nós termos uma análise antes de começar o jogo e partimos para o jogo com uma determinada expectativa do que vai acontecer. E depois, durante o jogo, acontece uma coisa completamente diferente. Mas lá está, nessa altura, nós, quando trabalhamos na bolsa de apostas, podemos corrigir a nossa posição. À medida que o jogo se vai desenrolando, pode-se estar sempre a mudar de opinião. Exato. Nós podemos estar sempre a mudar de opinião e, como eu digo, estar sempre do lado da aposta que tem mais valor. Portanto, não interessa nada, Paulo, que o coração seja pela equipa portuguesa, porque se for preciso apostar contra a equipa portuguesa, o que interessa é o jogo. O jogo das apostas. Sim, temos que ter essa capacidade, sim, de apostar contra Portugal, neste caso, ou contra o clube do coração, no meu caso é o Benfica, e demorou muito tempo a conseguir apostar contra o Benfica, a dizer que o Benfica não vai conseguir ganhar este jogo. Isso é um desafio, é difícil de conseguir. Estas apostas há mais homens do que mulheres? Há, ainda há. Tal como... Mas eu acho que a consequência disso é a sociedade onde nós vivemos, em que os homens geralmente se interessam mais pelos esportos do que as mulheres. Olha, mas pelo menos em termos de adeptos, aqui hoje no Boa Tarde, até temos mais mulheres do que homens. Olha, Paulo Rebelo, obrigada por esta visão diferente do jogo de futebol. Uma salva de palmas para o nosso convidado.